Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é quem tem direito de pegar meu mar do mar Fez cabeça na Bahia pra poder me segurar, ô papá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é uma beleza, ela manda no que é meu Tem coroa de rainha, mas não sou escravo seu, ô papá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela tem todo direito de pegar meu patoá Fez cabeça na Bahia pra poder me segurar, ô papá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é papá de papá, de papá laô de orixá Ela é quem tem direito de pegar meu patoá Fez cabeça na Bahia pra poder me segurar, ô papá Fez cabeça na Bahia pra poder me segurar Tchau, tchau.